Estamos aqui no programa Viver é Melhor, dispostos a aprender mais sobre os hábitos que trazem saúde para a gente, não só hábitos de saúde física, mas também hábitos da saúde do espírito, da saúde da alma. O jornalista Paiva Neto nos propõe a reeducar os nossos hábitos. Isso nós temos no livro É Urgente Reeducar, que fala sobre educação, mas sobre a reeducação para a vida, a reeducação das nossas crenças, dos nossos hábitos de vida, das nossas atitudes. Isso é importante quando a gente pensa em resolver conflitos, porque a gente não vai conseguir mudar as coisas se continuarmos agindo do mesmo jeito. Parece muito óbvio, mas nem sempre a gente se dá conta de que continua fazendo as coisas do mesmo jeito e espera que aconteçam coisas diferentes. É por isso que a gente tem que mudar a forma como nós enxergamos os problemas, os desafios da nossa vida. Será que nós estamos alimentando as soluções ou os conflitos? Para a nossa reflexão, trazemos então, de autoria do jornalista Paiva Neto, aqui nas páginas 245 e 246, esta reflexão que nos ajuda a encontrar soluções para os conflitos do dia a dia. Você que nos acompanha, leia junto conosco. Se ainda não tem o livro É Urgente Reeducar, ligue para o Clube Cultura de Paz, no 03010-07940. Então, nossa sugestão de leitura aqui no Viver é Melhor, para você da área da educação, mas também para você que não é dessa área, mas que também no seu dia a dia educa para a vida. Nós trazemos então a seguinte mensagem. Nos extratos de Cidadania do Espírito, na página 245, segundo item. O amor, a misericórdia e a justiça dentro da verdade, como preconizou o profeta Isaías nos capítulos 64 e 65, ao propor aos seres humanos o conhecimento e o respeito à justiça de Deus, constituem a base da convivência harmoniosa. É a sustentação de um povo que deseja progredir em paz nesta e na outra vida, porquanto a verdadeira cidadania tem início na existência invisível, de onde viemos e para onde retornaremos. Daí sermos, antes de tudo, cidadãos do Espírito. A base para todas as nossas escolhas, para todas as nossas ações, deve ser essa, da cidadania que vem da alma, no amor, na misericórdia, na fraternidade, no respeito às criaturas. E lembrar que todos nós, perante Deus, somos irmãos, somos iguais, independentes da tradição religiosa, da idade, do partido político, do time de futebol, das suas escolhas profissionais. Todos nós temos as mesmas capacidades, o que diferencia é se nós estamos aproveitando estas oportunidades. Que consigamos agir, então, como Deus nos propõe, com misericórdia, com justiça, dando o que há de melhor em nós e na nossa essência espiritual, a cidadania do Espírito, que deve ser promovida para que a nossa vida seja realmente harmoniosa. É um desafio, mas que vale a pena ser enfrentado, porque faz muito bem a nossa vida e a nossa saúde. É o convite que nós fazemos hoje a você, aqui no programa Viver é Melhor. E se você tem os seus desafios a vencer, quer fazer a sua prece, pedir a Jesus que lhe dê forças, participe do momento ecumênico de preces tradicional aqui na nossa programação. Ligue 0300 10 07 940 ou acesse boavontade.com.br e participe desse momento de força, de saúde, aqui na nossa programação, com Jesus, o médico celeste, sempre nos amparando. E participe também da nossa conversa que hoje aborda as doenças cardiovasculares, especialmente quando a gente fala de doenças que trazem tantas mortes todos os anos, milhões de pessoas em todo o mundo morrem por doenças cardiovasculares e suas complicações. Mas afinal, do que é que nós estamos falando? Quais são essas doenças? Doutora, algumas a gente já conhece mais como infarto, por exemplo, mas há outras, a senhora falou das regiões inferiores, dos vasos, explica para a gente então quais são as doenças e um pouquinho de cada uma. Claro. Eu vou começar falando do infarto exatamente porque ela acomete o coração, que é esse principal órgão, né? Talvez do próprio corpo que envia sangue para todos os tecidos, células. Então, e que quando ele tem um problema de falta de oxigênio no músculo cardíaco, seja por uma, em geral, por uma obstrução de um vaso que nutre esse coração, ele pode levar a uma angina, inicialmente, que é uma dor no peito muito forte, que tem relação com o esforço e pode também, de uma forma aguda, levar a uma trombose, uma obstrução desse vaso por um trombo e essa falta de oxigênio abrupta vai levar a um infarto. A angina já é uma doença ou é só um sinal de que alguma coisa não está indo bem? Veja bem, a angina é um sintoma, realmente. É um sintoma. A angina nada mais é do que a dor no peito por falta de oxigênio no músculo cardíaco. No momento de esforço. No momento de esforço. Isso é uma angina estável, mas também a gente existe as anginas instáveis que, junto com o infarto, formam a síndrome coronariana aguda, que é essa doença que leva as pessoas para as emergências e é essa doença que tem matado muita gente, além do acidente vascular cerebral, que é uma outra doença que também mata muita gente e, principalmente, deixa sequelas. Então, como eu falei inicialmente, o infarto é uma morte das células por falta de oxigênio no músculo cardíaco. E essa falta de oxigênio ocorre porque alguma placa de ateroma, de gordura, vai obstruir esse vaso e vai diminuir o fluxo de sangue para as células do coração, para os miossos, as células do músculo cardíaco. Com isso, ele morre em uma determinada parte. Isso vai deixar... Pode levar a arritmias e morte súbita. Pode levar a uma parada cardíaca. Esse paciente morre subitamente sem ter tempo de atendimento. As pessoas, às vezes, ficam chocadas com casos de jovens, por exemplo, especialmente jogadores de futebol, que tem muita essa ocorrência de morte súbita por infarto, mas na maioria dos casos, não é algo que acontece de uma hora para outra. A pessoa vai, com anos e anos, acumulando essa gordura, criando essa condição de risco. É a maioria ou os casos súbitos também são muito frequentes? O que você falou é verdade. A doença coronariana, ela evolui silenciosamente, sem muitos sintomas iniciais. Então, o paciente pode passar anos sem ter sinais de manifestação daquela doença e pode já apresentar... Mas já está desenvolvendo algum risco. Mas já está levando, obstruindo as placas, principalmente as pessoas que têm maior risco, que a gente vai comentar depois. Mas, em relação aos jovens, existem outras causas. Porque a doença coronariana, ela é a principal causa de morte súbita acima dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos, a principal causa, especificamente dos atletas, é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que não é causada por obstrução por placas de colesterol nos vasos. É uma doença genética, mas que também, por isso mesmo, os atletas devem fazer uma avaliação antes de iniciar uma atividade física, porque eles fazem uma atividade física intensa, principalmente. Tem gente que tem que falar isso, mas faz tanto exercício e mesmo assim morre do coração? Exatamente. Eles se acham muito bem condicionados do ponto de vista físico, mas eles devem passar por uma avaliação prévia, justamente para detectar se esse paciente tem uma doença genética ou não, que possa levar à morte súbita. A cardiomiopatia hipertrófica é uma, mas existem outras alterações, como anomalias coronarianas, uma displasia do ventrículo direito, que é uma outra doença. Então, são doenças que podem levar à morte súbita no jovem. Na população acima de 40 anos, o mais frequente é o infarto, embora a incidência de infarto em jovens esteja aumentando, porque os fatores de risco nessa população também estão se exacerbando. Então, o que a gente vai observar? Que acima dos 40 anos, o infarto e a angina instável, ou um infarto transmural, é aquele infarto que pega toda a parede do coração, ou um infarto que não pega toda a parede do coração. Seria uma síndrome coronariana aguda, mas sem uma área de infarto tão extensa assim. E é isso que vai levar às arritmias e morte nesses pacientes. Hoje, o que aconteceu? Muito se avançou no tratamento do infarto. Então, você tem cateterismo com angioplastia, com estente, procedimentos que vão recuperar aquela circulação e melhorar a circulação, o aporte de oxigênio naquele músculo e o paciente recupera. A maioria, graças a Deus, hoje se avançou muito. A expectativa é melhor. Mas o que eu acho que a gente precisa avançar mais é exatamente nos cuidados de prevenção para que essa doença não inicie, não se estabeleça. Porque a plaquinha lá de gordura, ela começa na infância. Então, assim, controlar o peso, e a gente vai ver isso, a obesidade, a atividade física, tudo isso vai ser importante para que o paciente evite ter uma doença aterosclerótica. Então, além do infarto, você tem a própria angina instável, que faz parte da síndrome coronária na aguda, você pode ter obstrução dos vasos periféricos, muitas vezes você vê um paciente amputado, com perna amputada, por falta de circulação naquela região. E um dos mais graves, o acidente vascular cerebral, que além de poder levar à morte, ele deixa sequelas importantes. Com o acidente vascular cerebral, acontece mais ou menos o mesmo que ocorre com o coração? Exato. Veja, na verdade, a doença aterosclerótica, que é a deposição de placas de colesterol ao longo da extensão dos vasos, é a mesma, é uma doença só. Quando ela acomete os vasos do coração, ela vai levar a um infarto. Quando ela acomete os vasos periféricos, ela vai levar à doença vascular periférica. E quando ela vai levar, vai, acomete os vasos intracranianos, ela vai levar a um acidente vascular cerebral. Então, é uma única doença que dá na camada que reveste internamente os vasos. Essa deposição de colesterol vai progressivamente acumulando gordura ali na plaquinha e num dado momento, por algum motivo, que a gente pode até comentar depois, essa placa se rompe e aí plaquetas vão se unir ali e formam um trombo naquela região, obstruindo o vaso e levando ao infarto, diminuindo abruptamente o aporte de oxigênio no músculo cardíaco, podendo levar a ritmias e morte súbita ou a quadros de insuficiência cardíaca grave aguda. A gente vê muito, especialmente na internet, e-mails e mensagens, notícias falando assim, sobre como reconhecer um AVC, como reconhecer um infarto. Quanto faz diferença para uma pessoa que sofre uma dessas situações um reconhecimento rápido? Qual a importância desse socorro de emergência? É muito importante, porque a mortalidade chega a ser 50% na primeira hora do infarto. Imagina, então você, quanto mais cedo você procurar o hospital, o serviço mais próximo que possa lhe dar atendimento, mais rápido os cuidados vão se estabelecer e a sua chance de sobreviver e de se recuperar com o dano menor possível é maior. Então, o mais rápido possível. É claro que qualquer dor no peito a gente não vai procurar o hospital. Mas se você tem uma dor no peito e o infarto em geral é uma dor, pode ser em ardência, em queimação, em peso, no precórdio, às vezes só um desconforto, pode vir acompanhado de náuseas, de mal-estar e irradiação para o braço, para os dois membros, para a base do pescoço ou para a região epigás, é muito frequente. Então, esses sintomas chamam a atenção que é uma dor mais típica, é uma dor anginosa, é uma dor típica que pode estar evoluindo para um infarto agudo do miocárdio. É uma dor que vem e não passa ou é como se fosse uma pontada? O que essas pessoas narram? Ela não é uma pontada. A dor que é uma pontada, em geral, não é relacionada ao infarto. Em geral, essa dor, ela é, como eu falei, em peso, em queimação, ardência. E não para. É, e ela dura, a angina, ela dura, ela tem uma duração bem determinada. Então, ela dura pouco tempo e ela passa e ela volta, ela é recorrente. Então, ela volta e você passa. Se você fizer, por exemplo, se você tem uma angina instável, é uma dor que aparece após o esforço. Uma angina instável, que já seria quase evoluindo para um infarto, ela pode aparecer em repouso. Então, essa dor, ela pode aparecer em repouso ou após o esforço, né? E ela vai evoluindo para uma dor muito forte, com sensação iminente de morte, iminente de morte. E esse paciente deve procurar o hospital o mais rápido possível, para que seja estabelecido todo o tipo de tratamento que hoje a gente tem, desde medicamentos que podem dissolver aquele trombo que está obstruindo, como até um cateterismo, que é um procedimento invasivo, que ele vai fazer uma angioplastia daquele vaso, colocar um estente, uma prótese pequenininha, que vai desobstruir aquele vaso e pode salvar uma vida. É verdade que os sintomas são diferentes nos homens e nas mulheres? É, as mulheres, elas, em tudo nas mulheres é um pouquinho diferente, né? Às vezes é mais complexo. Mais complexo, às vezes. Então, às vezes os quadros são mais típicos nos homens. Nas mulheres, eles podem aparecer de uma forma menos típica, né? Às vezes, é como diabéticos podem infartar sem ter dor, uma dor típica. Às vezes é um sintoma de mal-estar, de desconforto. E existe uma coisa que, antigamente, não se valorizava tanto os sintomas nas mulheres. Então, as mulheres tinham sintomas e na emergência achavam que era ansiedade e elas eram liberadas da emergência e infartavam. E você sabe que as mulheres, hoje, submetidas a um estresse importante, tabagismo, trabalho, lidar com as coisas do trabalho e da casa, ela acaba sofrendo um estresse muito grande e ela é mais submetida e maior risco está aumentando infarto, principalmente após a menopausa. E esse é um alerta que a gente faz a você, amigo telespectador, especialmente a você, amiga telespectadora. O que antes achavam que era só problema de homem, hoje não. A gente já sabe que as mulheres sofrem da mesma forma, têm o mesmo risco e é por isso que você, mulher, também deve se cuidar e ficar atenta a estes sintomas e também aos fatores de risco. Nós vamos saber já já quais são os fatores de risco das mulheres, dos homens e por que, por exemplo, crianças e jovens já estão entrando nesse grupo. A gente vai continuar falando sobre isso ao longo do programa hoje. Por isso, você pode mandar a sua pergunta para a gente. 0-310-07940 ou boa-vontade.com.br no nosso portal. Você pode mandar a sua dúvida para o Viver é Melhor e a gente responde aqui ao longo do nosso programa. Daqui a pouquinho teremos também o Momento Ecumênico de Preços. Você pode participar junto com a gente. Doutora, a gente estava falando sobre essas doenças, especialmente o AVC também, que é muito comum, as pessoas conhecem. E tem gente que às vezes tem um AVC e nem percebe ou só vai descobrir que já teve uma ocorrência quando vai fazer um segundo, quando tem uma segunda ocorrência. Por que é que isso acontece? A pessoa tem um derrame e não percebe? Existe o que a gente chama de acidente vascular cerebral transitório. São pequenos trombos que podem migrar e dar sintomas, às vezes, de desorientação espacial. Ou o paciente tem um desmaio. Ou o paciente tem a perda temporária de força em um membro. Os pacientes que têm esses sintomas, eles precisam ser tratados de uma forma adequada para que isso não evolua para um acidente vascular cerebral mais grave, como as pessoas chamam um derrame cerebral e que venham a ter paralisia de um lado todo do corpo, como é frequente esses pacientes ficarem. Então, o mais importante é procurar o seu médico, procurar o seu clínico, o seu cardiologista, fazer a prevenção cardiovascular, dosar, fazer aqueles exames bioquímicos de glicose, colesterol, triglicerídeos, tudo o que o seu médico pede e voltar para o médico com resultado, porque muitas vezes o paciente faz e não retorna. Deixar na gaveta. E além de retornar, ele precisa aderir ao tratamento, aderir às orientações preconizadas pelo seu médico. A gente vai falar um pouco hoje sobre a importância da alimentação no tratamento, a importância da atividade física, esse check-up que deve ser feito, quais são os exames necessários para homem, para mulher, a partir de que idade. A gente vai falar sobre tudo isso no programa hoje, por isso não perca essa parte do nosso programa, continue na nossa audiência. Mas, doutora, as pessoas quando pensam em doenças cardiovasculares já pensam logo em cirurgia e nem sempre é preciso ir para a cirurgia ou na maioria das vezes. Explica para a gente. Quando é que a cirurgia é indicada? Nem sempre é preciso cirurgia. Hoje, a terapia não invasiva, mas percutânea, sem necessariamente abrir o tóxico, avançou muito. Então, como eu falei, por cateterismo, angioplastia, estentes, você consegue desobstruir um vaso do coração e beneficiar aquele paciente sempre que ele precise se submeter a uma revascularização cirúrgica do coração. Então, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas não procuram o médico com receio, com medo que o caso seja cirúrgico e tem medo da cirurgia. Não. Procurem seu médico. Hoje, existe uma gama de medicamentos para se fazer um tratamento clínico. Então, existem casos que o tratamento é clínico, existem casos que o tratamento é por cateterismo, existem casos que é para cirurgia. Isso vai depender da anatomia daquele paciente, do grau de obstrução, de quantos vasos estão acometidos. Por exemplo, é muito frequente que dependendo da localização da lesão no vaso do coração, dependendo do vaso acometido, às vezes uma lesão única pode ser cirúrgica. Mas, em geral, são múltiplos vasos acometidos que vão levar para um tratamento cirúrgico. O paciente, quando tem uma lesão ou duas lesões, ele pode muitas vezes ser desobstruído com um cateter. Então, procurem o seu médico sempre, porque ele vai estabelecer qual o melhor tratamento para você. E aquela questão da prevenção e do check-up que a gente vai abordar adiante é muito importante. E você vai saber no programa hoje quais são esses exames que devem ser feitos para controlar a sua saúde, para diagnosticar algum risco, tanto para homens quanto para mulheres, a partir de que idade. Você vai saber já já que no programa Viver é Melhor, continue na nossa audiência e mandando as suas perguntas. Isso é fundamental. Ter informação ajuda muito a cuidar da nossa saúde. Por isso, ligue ou escreva para a gente. Viver é Melhor volta já já. E aí E aí E aí E aí